Campanha Jovem Eleitor, a sua voz vai fazer história. Matheus, como é que está essa campanha? Olha, a gente teve, esse ano de 2024, 324 títulos novos. Título novo não necessariamente é do jovem, porque qualquer um que não tenha título é considerado um alistamento, uma inscrição. Mas a maioria dessas, com certeza a maioria desse número é de jovens. E olhando o número de atendimentos diários, normalmente corresponde de metade a um terço dos atendimentos do dia, novos títulos. Ou seja, os jovens que compareceram para fazer o seu título de eleitor. A questão do jovem, quando se fala de jovem, que idade precisa para fazer o título do eleitor? Tem alguma data limite? Então, o voto é facultativo dos 16 aos 18. Então, quem entra em 16 e 18 já pode vir fazer o título. Aqueles que têm 15 anos e vão completar 16 anos até o dia da eleição, ou seja, 6 de outubro, já podem vir fazer o título, até dia 8 de maio. Então, eu tenho 15 anos e meu aniversário é em agosto e eu quero votar. Então, pode vir ao cartório para fazer o título com 15 anos, desde que você complete, esteja no dia 6 de outubro, que é o dia da eleição. Você já tenha 16 anos nessa data, então você já pode comparecer para fazer o título. Documentação para proceder? Identidade. É importante que para o alistamento tem que ser identidade. Ou certidão de nascimento. Por quê? A gente precisa saber se é pessoa brasileira. E os outros documentos não têm essa questão clara. As novas, por exemplo, quem é um rapaz de 18 já tem a CNH. A nova CNH já está vindo com a naturalidade, mas ela se baseia no RG. Então, para alistamento tem que ser o RG, tá? Carteira de identidade ou cisnão de nascimento. Comprovante de endereço atualizado em nome dos pais, conta de água, luz, celular, internet e até matrícula atualizada do colégio também serve. E o número do CPF, que normalmente vem anotado na carteira de identidade. Os rapazes que completarão 19 anos em 2024, ou seja, nascidos em 2005, tem que, para fazer o título, tem que comprovar que está em dia com as obrigações militares. Ah, não quer dizer que foi servir. Não, não. Quer dizer o seguinte. Fui lá, passei pelo processo, vou servir, não vou. Isso é uma coisa que não nos compete. Tem que comprovar que você compareceu ao Exército e se apresentou para ser dispensado ou, né, para servir.